Como é que chama a sua mãe? Mamãe Que escândalo é esse? Agora chama o irmão assim então Irmão E o papai, como é que chama o papai assim? Mamãe A mamãe agora, de novo? Chama a Carol Não, a Carol, a Carol, como é que chama a Carol? Ai, ai Você tá de pijama já pra dormir? Bonito o seu pijama, hein? Bonito O que que é seu pijama? Lindo Papai Mamãe Mamãe Irmão 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 Irmão, dá pra você dar atenção pra ela? Que ela tá gritando pra você Oi Mamãe 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 Escandalosa Amãe Amãe Well born Obrigado.